Música Direto aqui da Mesoclínica, eu estou com o Dr. Tadeu Martins E hoje nós vamos falar da Toxina Butalínica Que foi um achado pra todo mundo, não é? Nossa Que todo mundo chama de Botox Botox é uma marca, não é, doutor? Uma marca da Allergan E acabou ficando Botox É porque foi a pioneira, não é? Foi a pioneira, a primeira marca de Toxina Butalínica que surgiu foi o Botox da Allergan Claro E isso aí faz exatamente, quantos anos deve fazer? 25, 23, 23, 22 anos mais ou menos que eu ouço falar Tá, e ele é usado pra? Rugas de expressão Rugas de expressão Rugas de expressão É ruga móvel Tá Se a ruga não for móvel, é uma ruga parada, estática Esta ruga não é a toxina butalínica, não é a eleição pra esse tipo de ruga Tá É, a ruga estática Então é aquela ruga da testa, os olhos... A ruga da testa, quando olha pra cima, no canto dos olhos, são rugas que se mexem com a expressão facial Eu acho até que a gente pode comparar a nossa pele, digamos assim, é uma peça de couro que tu deixa dobrada, ela fica vincada, não é? Exatamente, mas tem uma outra que é o dobra e desdobra, dobra e desdobra Então, e depois de tanto dobrar e desdobrar, quebra Cria o vinho Cria o vinho, aí cria o vinho definitivo Então, pra que que serve a toxina butalínica? O vulgo botox, serve pra evitar que haja esse efeito sanfona, dobra e desdobra Tá, mas daí então, a gente conclui o que? Quanto antes tu começa a fazer, tu não vai criar o vinco, você vê isso? Exatamente, ele é preventivo também, porque durante o período, aquele de 5, 6, 4, 5, 6 meses, eu digo 4, 5, 6 meses porque depende muito da pessoa Tem pessoas que com 4 meses a toxina já foi embora, outras com 7 ainda permanece Então, durante o período de permanência, onde não há o trabalho muscular Se está economizando, não é? Então, naquele período, uns 5 meses, não tem o dobra e desdobra Então, isso serve pra prevenção, pra que não tenha, pra que não tenhamos as rucas definitivas Então, supõe-se que quem começa a fazer cedo, antes de ter a ruga, já como prevenção, imagino pelos 27, 28 anos Às vezes antes Nunca vai ter aquela ruga? Nunca vai ter, nunca vai formar aquela definitiva É, porque a gente tem aquele pensamento, assim, eu sei que muitas mulheres pensam como eu De fazer o botox quando apareceu a ruga, depois que ela já está ali instalada O ideal é começar antes, né? Quando existe um movimento Tá Eu tenho pacientes, clientes de toxina butolírica, eu tenho uma especialmente com 15 anos Que já tem alguma marca de expressão Quando ela olha pra cima, é um plissado único na testa Então, uma menina dessas, ela vai ao longo dos anos, até chegar, quando ela chegar aos 25, ela já tem marcas definitivas Então, pra que não chega... E daí só com preenchimento pra tirar a lenha, ou uma plástica Na testa, só com peeling Só com peeling Ou com plástico, puxando, cortando aqui e puxando Porque a ruga, a ruga definitiva, é ou ela é esticada pela plástica A plástica, com as rugas, o que a plástica faz é esticar a ruga É como um lençol que está amassado Claro Se eu esticar, ele desamassa Se eu largar, ele volta Ele continua amassado porque eu não passei o ferro Esse, o passar o ferro, seria fazer um peeling profundo Pra devolver o colágeno e deixar a pele íntegra de novo Bom, mas pra que não chegue nesse ponto A toxina botolínica, ela vai servir, ela vai ter ação dupla Uma, é de não aparecer a ruga da expressão Quando se faz a expressão Quando ri, quando chora, quando bate o sol É que a face se contrai, a musculatura se contrai Então, essa ruga não vai aparecer E lá adiante, não vai aparecer a permanente que não sai mais nem com a toxina Depois dela ser profunda e permanente, não adianta fazer toxina porque ela não vai esticar Pois é, a minha geração, ela não pôde se beneficiar A gente começou a fazer a toxina botolínica depois que já tinha as rugas Exatamente E isso aconteceu com a minha geração Então, essa geração bem mais nova Se ela começa bem mais cedo com a toxina botolínica Da mesma forma que tu compra um creme pra te cuidar Se tu já começa a ter esse hábito, tu não vai formar rugas de expressão no futuro Exatamente É isso? Não, a ruga de expressão já existe Sim, mas tu não vai A ruga profunda produzida pela expressão Sim E a toxina, ela tem uma característica Temos que desfazer o mal entendido Porque as pessoas acham que botox preenche É Botox não é preenchimento A gente costuma muitas vezes, quando tu vê uma pessoa bem preenchida Até com exageros, essa aqui está toda botocada Exatamente Não é isso Não é isso Botox, imagina que numa testa inteira E ao redor dos olhos Dependendo da concentração Dá pra fazer com mais de uma concentração Dependendo da concentração Nós vamos ter menos de meio ml Colocado numa seringuinha Meio ml Então meio ml Faz uma bolinha Se eu colocar todo no mesmo lugar E esse meio ml vai ser espalhado por toda a face Ao redor dos olhos e na testa Então ele não preenche Ele faz o que? Ele faz uma paralisação e um relaxamento da musculatura Que proporciona a ruga de expressão Terminou o efeito, ele não existe mais E ele não tem nenhuma Nenhuma Sequela Sequela ou ação no volume do rosto Então volume grande é de preenchimento Mal feito Preenchimento mal feito Que se olha pro paciente e se vê uma bochecha maior do que o rosto Doutor Tadeu Mas a própria toxina botolínica Ela tem que ser aplicada por uma pessoa experiente Não é? Porque a gente vê muitas pessoas Ou que ficam com a pálpebra um pouquinho caída Ou com o olho muito aberto Que não fica natural Ou com a florecília mais alta que a outra É, com aquela cara de mar Sempre tem que ser um profissional experiente Pra fazer na medida certa e no lugar certo É, eu não digo experiente Mas que saiba fazer Não precisa ter toda a experiência do mundo Mas tem que ter aprendido com a pessoa certa Claro Se eu aprender com a pessoa errada Eu vou fazer errado pro resto da vida Digamos assim, doutor Tadeu Se um jovem, ele já quer se prevenir Tanto meninos quanto meninas Querem já começar a fazer um tratamento Se eles chegam aqui, na frente do médico O médico sabe dizer se eles estão propensos a ter mais rugas ou não Pela expressão? Ah, com certeza Pessoas com expressão muito forte Quando, principalmente no sorriso Ou naquela expressão feita quando bate o sol Ou uma luz forte Que quando drai o rosto Tem, principalmente homens Tem rugas que vão do canto do olho A expressão vem até o meio da maçã do rosto Imagina Eles vão ser pessoas bem rugadas Naquele trajeto E daí a pessoa acaba deixando chegar num ponto Só cortando que eles a honram Eu digo que nessa Nessas, o lifting não funciona Nem funciona Só o que funciona é o peeling O peeling de fenol O peeling de fenol é o que funciona Porque um lifting, ele estica as rugas Claro O lifting é feito Não pra um rosto Extremamente enrugado Mas pra um rosto flácido O grande must do lifting é a flacidez A grande ação do fenol é a ruga O fenol é ruim pra ruga e muito bom pra flacidez Às vezes, dependendo do paciente, nós temos que combinar técnico Faz o lifting e depois o peeling ou faz o peeling e depois o lifting O peeling, além de tirar a ruga, ele rejuvenesce a pele Ele entregaria para o cirurgião plástico que vai fazer o lifting Claro Uma pele Mais Jovem 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 Características de pele jovem Que pra trabalhar no elevado Que pra trabalhar no elevado Então o resultado do lifting Claro Seria muito melhor se tinha um pré-peeling Doutor Tadeu, e por que que quando a gente faz o botox Quando a gente fez a aplicação e ele entrou já no seu efeito final A gente tem aquela sensação assim de que parece que tu tá com uma expressão descansada Porque abre o olhar Porque levanta um pouco a sobrancelha É, a impressão que dá é que tu veio de umas férias Exatamente E assim ter dormido Ele dá um ar saudável Um ar descansado mesmo Não faz essas rugas no canto do olho e o olhar fica mais aberto O olho fica mais graudinho É Mesmo em pessoas de olho Você está esperando o que pra fazer o seu botox? O que fazer, né, doutora? É Vamos prevenir também Eu sou adepto número um É, isso aí, mas nunca esqueça Fazer com um profissional que seja capacitado E que tenha experiência Ou pelo menos que tenha aprendido com alguém muito bom, não é, doutor Tadeu? Pra não fazer aquelas aberrações E dar um aspecto bem natural, não é? Exatamente Muito obrigada por hoje Semana que vem é claro que a gente quer botar Tadeu aqui Tadeu aqui Tadeu aqui Tadeu aqui Tadeu aqui